Olá família Bruxa Cangá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Isso mesmo! Abaixa a cadeirinha do golfinho, Lucas! Esse golfinho aqui, ele é muito engraçado, olha pra vocês verem! Ainda bem que tem como ele andar fora da água, né Lucas? Isso mesmo! E o golfinho sabe que ele não respira dentro da água igual os outros peixes? Eu também! Não, o golfinho, ele não respira dentro da água, então ele pode ficar do lado de fora ou dentro da água! É mesmo! Uhul, legal gente! Ai, tá muito difícil de controlar! Cadê? A cadeira dele é alta, o legal é que tá pra ele ver tudo que é de cima! Flamengo! Opa! Opa, eu ganhei uma cabra nova! Tá brincando? Sabe qual? Cadê? Mostra pro pessoal, mostra pro pessoal! Cabra ladrão! Morta a cabra, morta a cabra! Cadê? Ei! A cabra ladrão! É o bode, é o bode, Lucas! Ladrão! Isso! Ei, seu bode! Olha aqui o poder dele! Ele amarra a pessoa, deixa eu achar uma... A toquinha dele, Lucas! Aqui, ó! Uhul! Tem uma toquinha! Parece uma meia! A máscara dele é igual do... Do... É... Batman! É! Do Robin também, não do Robin! É! Quem usa máscara assim é o Robin! Olha aqui o poder dele, olha! Olha! Vou prender ele! Uhul! Prendeu? Uhul! Uhul! Legal, véi! Ele choca isso! Ó, sabe... Sabe... Ele choca um monte e não acaba, não? Uhul! Acaba! Acaba! Não acaba? Eu vou chocar no policial! Ei, policial! Pra ele ser tão mal comigo! Isso! Você quis me prender! Eita! Amor daçado! Já era! Toma! Eita! Opa! Achou que é a mulher! Esse bode aí é um verdadeiro... Ah, não! Super-herói, não! Que é ladrão de Lucas! É! Então ele não é super-herói, não! Ah! Eu nem sei que é o choco! Uhul! Aqui! Sabe para que ele... Aonde que esse bode daria certinho? Aonde? Na cabra zumbi! É mesmo! Que aí nós poderíamos prender todos os zumbis! E eles não iriam morder mais ninguém! De novo os carros voando? Eu acho que... Sabe o que acontece, Lucas? O quê? Esses carros, eles entram na linha do trem! Aí o trem vem e bate neles! Ah, é! Será que aconteceu alguma coisa de errado? Ah, não sei! Porque é estranho! Aí, aí, aí! O carro aí no meio daí! Tá vendo? Por que tem um carro aí? Ah, lá o trem passando! Uhul! Esse trem espera por mim! Você me esqueceu! Nunca atravessa a linha do trem até o sinal verde der sinal, hein? É! Né, Luz? Isso mesmo! No sinal vermelho não passa, senão o trem vai te pegar! Isso mesmo! Isso é o quê? Um templo? Não! Isso daqui é aquelas lojas de chaponês! Ah, tá! Ah, será que não está aqui na China? Não, é um deserto! Porque lá na China é tudo chique! Olha! É um lugar legal! Isso é um cassino, Lucas! Vamos lá ganhar um dinheirinho, cara! É um cassino! É Las Vegas mesmo, Lucas! Nós estamos em Las Vegas! Uhul! Ô, pai! Ahn? Eu chamo o passagem secreto que tem troféu! Você está brincando? Sim! Olha! Uuuh! Vou pegar! Você está brincando, Lucas! Use troféu? Use! Mô! Peguei muito, hein! Aqui! O quê? Esse jogo, esses jogos de cassino... Não sei não, hein! É! Será? Vamos rodar! Ai! Tchau! Você está jogando um jogo aí sozinho, né? É! Está faltando um companheiro! Eu vim para jogar com você! Peraí! Eu sei esse aí! Como jogar só assim? Aqui! Aham! Choquei! Aham! Aqui! Pronto! Acabei! Caguei! Caguei quantos? Não sei! Hã? Eu acho que eu... Ah, então abaixa essa mulher e deixa ela aí! Pronto! Eita! Ah, não! Esse aí é o Flamengo! Quem tem o poder de amarrar é o bode sorrateiro! É mesmo! Ó, pai! Dá para entrar aqui! Por que esse pessoal está de cabeça para falar assim? É que eu bati na pessoa! Ah, eles estão com medo! Quando eu bato aí eles ficam com medo! Eles estão com medo! O que tem aí atrás da cortina? Não dá para entrar! Será que é um show? Um laser? Um laser? Deixa eu ver se é aqui... Ah! Ui, um laser! Cadê ele? Aqui, ó! Um laser! Cuidado, Lucas! Cuidado! Vai que dispara uma bomba ou corta você! Morreu? Não! Como que ele caiu? Eita! Rancou até sua pena! É! Eu falei, Lucas! Esses lasers podem ser aqueles lasers que cortam! É! Tem uns lasers que são só para ativar o alarme! E tem uns lasers que cortam mesmo! É mesmo! Ah, aqui não tinha nada? Uh, outra passagem! Não! Não tinha nada! Sabe para que aí você encerve, Lucas? Por quê? Para fazer o show assim! Respeitável público! Isso! Vai começar o show do Lucas Vasconcelos e o seu pai bonitão! Ô, pai, sem querer eu cliquei no botão de câmera lenta, ó! Vou clicar de novo! Câmera lenta! Bem devagarinho! Opa! Ô, você não ouviu falar que era o show do Lucas Vasconcelos e o seu pai bonitão? Ah, é! Ah, é! Peraí, peraí, peraí! Ah, eles dançando aí, ó! Eles gostaram! Gostaram da ideia! É, é! Peraí, peraí! Já sei! Já sei! Já sei! O filme que pode lançar! O ladrão chega e pede os dois! E acabou o filme! Pronto! Já era! Não, mas a mulher tá solta ainda! Aí, prendeu! Tá certo! Uhul! Essa cabra aí, eu gostei dela, hein! Deixa eu pôr em câmera lenta! Vai, coloca o câmera lenta! Só pra ver como que fica! Vamos, tucha! O que aconteceu com a mão dele? Legal, olha lá! Onde que ele tá tremendo, olha! Tá apertado, Lucas! Tira esse tanquinho! Tira o cabrito do mal! Tira esse cabrito! Ele ficou preto! Ah, não! É o bote! Ei, bote! Você tem que se converter em um cara legal, cara! Ô, pai! Sabe qual bote que eu vou virar? Hã? O bote mágico! Cadê ele? Deixa eu ver aí! Peraí, peraí! TARÁ! Aqui está ele! Uhul! O que acontece eu bater na pessoa? Será que ela vira o quê? Eita! Ele virou um quadra? Virou, né? Não, não, não! Eu não quero um quadra! Ele vai bater! A única coisa que deu pra ver é que você deu uma cacetada! Ele levou longe! Ó! Aí ele virou outra pessoa! Ele fica virando! Virou um gato! Um gato? O quê? É um gato! Mas ficou bugado! É uma estátua, não? Não! Olha aqui! É um gato! Nossa, Deus! É um gato todo torcido! Deve ser por causa da força da pancada! É! Ei, dona! Vou fazer uma mágica pra você! Isso! Eu te acerto e você voa longe! Isso! E... E... Te novo virou um gato! Nossa, Deus! Credo! Um gato todo torcido! É! Que estranho! Ai! Vou fugir! Você ouviu a música do gato apaixonado? Não! Minhau, minhau! Minhau, minhau! Minhau! Ô, pai! Você entendeu a música? Aham! Ô, pai! Você entendeu? Sim! O que o gato falou, então? Minha, minhau! Ah! Você não entende língua de gato, não? Ô, pai! Ah! Olha aqui! Olha aqui! Que estáto horrível! Os dois estão olhando pro mesmo lado, aí, cortando um bumbum no outro. É! Dá uma pacada, né, Lucas? Quer você estar também. Ai! 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 Ai, minha cabeça! É de pedra, Lucas! Não quebra, não! Ai, minha cabeça, mamãe! Já sei onde nós... Traz o remédio pra ele, gente! Vou ir lá em cima na montanha! Mais salta do bumbum! No sentido ao sol! Curtindo a natureza! Olha! Tem um cara lá em cima, Lucas! O que é aquilo? É um cérebro? O que é isso? É uma coisa de pum! É um paraquedro! É um paraquedro! É uma coisa de pum, olha! Será que é? Ó! Eita! Eita! É uma coisa de pum! Nossa! Eu sei, é bom se dava pra voar quando eu apertava? Eita! Aí, depois eu puxava assim... Uou! Vai embora, Flaminha! Vai embora! Vai! Ai! Ai, ai, ai! Pera! Eu achei que ele estava livre pra poder voar! Continua voando! Ô, Lucas! Pera, não bate assim com os pássaros não, cara! O que é isso aí? Ei, cowboy! Ah, o show! Vamos ver o show deles, Lucas! Eu pus o tiguerinho deles! Isso, isso! Deixa eu ver! Gente, o show de rua é muito legal! Tem pessoas que fazem coisa... Isso! Deixa eu ver, Lucas! Ah, não! Essas pessoas que fazem show na rua, costumam fazer um show muito engraçado! É! Você lembra daqueles que ficam com a estátua lá na praia? Eu sei! Muito legal! Eita! Ô, pai! Eu pus o tiguerinho aqui pra eles! Ah, mas não compensou não! Você bateu neles, hein! Toma! Olha, ó! Eu vou levar esse rádio! Sabe que música que eles estavam dançando? O quê? Aquela assim, aqui, ó! Deixa eu mostrar assim, ó! Cacucaracho! Cacucaracho! Lá, 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 lá! Pai! É isso mesmo! Música mexicana! Papai! Eu sei que eu vou pecar essa caixa de música! Vai, coloca uma música legal aí! Peca! Deixa os caras fazerem o show deles, Lucas! Vamos sair fora, cara! Oh, uma passagem secreta! Uh! Olha, Lucas! Tanto lugar nessa cidade, a gente não conhecia quase nada ainda! É! Oh, pai! Ah! Por que tem lixo aqui? Ah, não! As pessoas são porcas demais! Olha o que você vê! Troféu! Um troféu no meio do lixo? Uhum! Quem teve coragem de ter essa desonra de jogar o seu prêmio fora? Ali, ó! Ali, ó! Ali em cima! Aqui! Ah! Ah, não tá no meio do lixo, não! Troféu! Uh, um troféu surpresa, Lucas! Doce! Queria mais! Flamingo! Isso! Um elevador? Abre! Tem que falar a palavra básica! Abre de sésamo! Isso! Ah! E vai abrir, ó! Ih! Ele tem que ter quebrado, Lucas! Você vai acabar caindo aí! Vou, passarinho! Seja livre! Isso! Eu vou! O seu lugar é no céu! Ai! 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 Ah, Lucas! Você vai sair da imagem, ó! Fiquei preso! Socorro! Uh! Por que tá chegando a hora, Lucas? De... Que... Embora! Isso mesmo! Pessoal, hoje o jogo foi muito legal! Nós achamos a cabra ladrão... A cabra ladrão... O bode ladrão, né, Lucas? É! O bode ladrão é chique na hora que ele lança o laço dele, né? É mesmo! Uhul! É isso aí, gente! Mais um dia de jogo da cabra muito top de linha! Isso mesmo! Muito top! Tchau, gente! Fica com Deus! Eu consigo voar! Tchau, tchau! 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 O que é isso?